A CIDADE NO BRASIL Sentir o eterno amor que Ele tem pra dar Preciso, sim, preciso Sempre estar com Cristo Seguro estarei Com Jesus, Senhor e Rei Sem ter o Salvador Não sei por onde andar Preciso, sim, preciso Sempre estar com Cristo Seguro estarei Com Jesus, Senhor e Rei Servindo ao meu Jesus Fazendo o seu querer Terei a sua luz Vivendo com prazer Preciso, sim, preciso Preciso, sim, preciso Seguro estarei Com Jesus, Senhor e Rei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL